Vamos nessa minha galera, achei mais um gerador. Maluco é muito burrão, passou pelo lado sem nem me ver. Achamos mais um gerador, tamo voando. Faltam só mais dois. Vamos subir nesse brinquedo, os últimos geradores devem estar lá. Sai algum bagulho de doidão ali que porra essa é meu nobre. O bicho veio todo rastejante pra cima de mim, sai daqui seu louco. Vamos dar um perdido nesse louco, e vamos em busca do quarto gerador. Porque ele está na nossa cola. Só falta achar o último agora, vamos achar logo, eu estou com medo daquela lua. Rapaziada, ele está muito perto de mim, eu derrubei algumas coisas pra ele pegar de novo. Filha de uma puta do... Quai, seu app de vídeos curtos.